Olá meninas, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a segunda parte dos meus presentes de aniversário Gente, o meu aniversário foi dia 1º de setembro, mas eu estava esperando a minha prima chegar aqui pra poder trazer alguns dos meus presentes E aí eu queria gravar também os presentes dela junto E aí eu tinha algumas amigas no Brasil que chegaram depois do meu aniversário, então é bom que eu juntei aqui o que eu ganhei depois do meu aniversário E vou gravar esse segundo vídeo pra vocês Se você ainda não viu o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tem muita coisa legal E então este é o segundo vídeo de presentes do meu aniversário Eu vou começar pelo presente que eu ganhei da minha amiga Vera Ela estava no Brasil na época do meu aniversário E aí ela voltou e me deu alguns presentinhos Primeiro ela me deu um Havaiana, que eu até já usei Essa aqui, ó, amarelinha com verde Que eu amei, Havaiana aqui é ótimo porque aqui é bem caro, sabe? Então quando você ganha, que vem do Brasil, é muito bom Ela me deu dois esmaltes Renda Da Risqué mesmo, Renda, que vocês já devem conhecer Me deu três alicates, que são os alicates que eu uso aqui no meu trabalho Então é esse aqui da Mundial Eu adorei porque aqui eu não encontro pra vender E é o melhor porque os que vendem aqui na farmácia não prestam E então sempre que vem alguém do Brasil eu peço pra trazer E aí eu gostei porque ela me deu três de presente Adorei E ela me deu um saquinho cheio de chocolate E ainda tem porque eu não estou comendo doce Só que eu já comi os outros que tinham Então é assim que ela me deu Mas agora que eu não estou comendo doce Ainda tem aqui guardado Então, a minha prima chegou Ela ficou dois dias e meio aqui mais ou menos E ela trouxe alguns presentes pra mim E eu vou mostrar agora pra vocês Bom, primeiro ela me deu esse colar lindo Aqui ó, de prata Com essa pedra aqui maravilhosa Vocês estão conseguindo ver? Ó É de uma loja de Fortaleza O nome da loja é Soluar Joias Eu vou procurar o Instagram e vou deixar aqui embaixo E a minha prima disse que lá tem peças maravilhosas Então ela me deu esse colarzinho que eu amei E ela me deu dois batons da Dylos Ela trouxe alguns batons Dois ela me deu Três foi minha irmã E dois foi uma outra amiga minha E eu vou mostrar aqui pra vocês os sete Ela me deu dois batons da Dylos Que foram esses dois aqui ó Que é o O sapatilha Que é esse aqui E o cabaré Que é um das cores novas da Dylos Eu não vou aplicar Não vou fazer sorte Porque eu vou fazer um vídeo pra vocês Só falando desses batons líquidos E mostrando como que eles ficam nos lábios E falando um pouco mais sobre eles Então esses dois E ela me deu Três barras de chocolate Que ela comprou na Suíça Porque ela tava na Suíça Antes de vir pra cá Só que o Alisson já comeu uma E essas duas eu vou guardar Pra quando eu voltar a comer doce Essa aqui é de caramelo E essa é de... Ah, não sei não Tá escrito em Suíça aqui Eu não sei o que tá dizendo Mas são essas duas aqui Que sobraram, né? E aí ela veio com uma amiga dela Que é a Lidy E a Lidy me deu esse... Essa sombra da Kiko Que eu vou mostrar agora pra vocês É uma sombra verde Uma sombra assim, ó Em caneta Então ela é assim Você abre aqui, ó É um verde bem escuro E essa cor aqui Essa sombra aqui É a Stick Eyeshadow E ela promete durar 8 horas E não transfere Essa cor é a número 10 Então se você gosta desse... Desse tom aqui de verde, ó Eu adoro os produtos da Kiko Ainda não testei essa sombra Mas eu tenho certeza que deve ser maravilhosa Aí a minha irmã me mandou 3 cores De batons também da Dylos Que eu escolhi É... Se você mora em Fortaleza E quer comprar batom da Dylos Você pode encontrar com a Isabelle Eu vou deixar o contato O Facebook dela aqui embaixo E aí vocês entram em contato com ela Que ela vende os batons da Dylos, tá? Ela tem todas as cores Então eu escolhi... Eu que escolhi essas cores aqui É... E esses 3... E esses 3 foram que a minha irmã me mandou Que eu escolhi Esse aqui é o Marshmallow Que é também da linha nova De batons deles É um rosinha lindo Bem nude Esse é o Vamp Que eu tava doida pra testar Que ele é um roxo Meio azulado E esse aqui é o Mascavo Também da linha nova Que eu estava doida pra testar Eu já usei esse Tem até foto no meu Instagram Se você não me segue no Instagram Se você não me segue no Instagram Me segue lá É arroba Baixo Abrantes Vou deixar o link aqui também, tá? Então esse aqui já tem foto lá no Instagram Usando ele E eu amei essa cor E a minha amiga Carol É... Obrigada Carol Eu amei Ela me deu também Dois batons da Dylos O que eu escolhi foi O Saia de Tule Que é esse bem roxinho aqui E escolhi o Colan Massala Que é essa cor Massala Que estão usando bastante Eu ainda não usei Esses Mas eu vou fazer um vídeo Mostrando todos pra vocês, tá? Cada corzinha aplicada nos lábios E vou falar de um por um Então esses foram os meus presentes Que vieram do Brasil Nesse vídeo eu também vou mostrar Algumas comprinhas que eu fiz, tá? Vou aproveitar e vou mostrar logo Tudo nesse vídeo aqui É... Outro presente que eu ganhei Foi da minha amiga Mari A Mari tem um canal aqui no YouTube E a gente se conheceu pelo YouTube mesmo Que foi esse kitzinho aqui da Estila Eu não tinha nada da marca E eu amei Porque eu sempre quis testar Produtos dessa marca aqui E veio assim, ó É um blush Uma paletinha de sombras Um batom E um lápis Vou mostrar pra vocês Eu ainda não usei a paletinha de sombras Então é essa aqui Ops, caiu o papelzinho Ó, ela vem essas cores Eu amei as cores que vieram nelas Eu vou fazer uma maquiagem depois Usando essa paleta Aí veio esse blush Que é um blush que você pode usar Também nos lábios Você pode usar ele como batom Ou como blush Ele é assim, ó Um tonzinho marsala também A cor é peone Veio um batom Assim, estilo em caneta Também não usei ainda Essa cor aqui é o Banana Berry Acho que ele vai ficar um nudezinho Bem clarinho E veio um lápis marrom Que é a prova d'água É um delineador Um lápis Delineador também Marrom Eu amei, amei, amei esses presentes É... A minha amiga Patrícia Também a gente foi jantar Segunda-feira Foi quando a minha prima tava aqui E ela não deu pra ela ir no meu aniversário E aí ela levou os meus presentes Ela me deu três olhinhos de massagem Da marca Renaud Acho que é assim É... Esse aqui, cereja com champanhe Esse aqui, chocolate com limão E esse de morango Então é pra fazer massagens Ainda não testei Vou usar Ela me deu uma máscara De um rímel da MAC Que é este aqui Eu ainda não tinha nenhum rímel da MAC Então é esse aqui, ó O que ela me deu Ele vem em dois aplicadores Esse é pra... Dar volume E esse menorzinho aqui em cima Que é pra alongar os cílios Ó, que é mais gordinho Se for bom, depois eu falo pra vocês lá no Instagram, tá? Me deu esses cílios aqui também da MAC Que eu ainda não usei E ela me deu um gift card No valor de 25 libras Que esse aqui eu poderia usar em qualquer loja E eu vou mostrar agora o que eu comprei com ele Eu comprei esse bat... Eu comprei esse batom da MAC Que é o Mer Acho que é assim que fala A minha amiga Nick tinha falado desse batom E eu fui olhar na internet E eu testei lá na loja Eu me apaixonei por essa cor Ele é... A cobertura dele é mate E ele é um nude assim, ó Lindo, lindo, lindo Eu já usei Postei foto no Instagram Eu usei ele sábado Olha que lindo É um nude rosadinho, sabe? Mas fica lindo nos lábios Eu amei esse batom E aí eu comprei também Fui na Primark E comprei esse gorrinho aqui, ó É um gorrinho preto Pra usar agora no inverno E comprei esse chapéu Marrom Eu estava querendo um chapéu Grande assim, sabe? Pra tirar fotos E pra usar no inverno Eu tenho um preto Mas eu estava querendo um marrom E esse aqui tem esse detalhe É... Beige aqui Eu achei lindo Tinha o mais claro Mas eu queria um marrom mesmo Um mais escuro A Alison também me deu uns presentes Então ele me deu um valor em dinheiro E disse que eu poderia comprar o que eu quisesse Deixa eu tirar esse batom aqui Antes que eu me suje inteira E aí, então Eu comprei algumas coisinhas Primeiro eu fui na Kiko Gente, essa loja é minha paixão Eu não... Sabe? Eu tenho que passar nessa loja Todas as vezes que eu for no shopping Ou que eu for na Oxford Street Eu tenho que passar nela Se você ainda não conhece Vai lá na Kiko Que você vai se apaixonar também Os produtos são de ótima qualidade E o preço é maravilhoso Eu comprei três produtinhos pro rosto E dois... E um batom Claro, né? Que eu comprei batom Eu estava doida pra testar as coisas de rosto da Kiko E aí eu comprei três produtinhos Vou mostrar pra vocês agora Primeiro eu comprei esse gel de limpeza É um gel pra pele mista a oleosa Ó, é esse aqui Esse gel É... Eu estou amando esse gel Por quê? Porque ele não está deixando a minha pele seca Os outros sabonetes Quando eu lavo o rosto Que eu tiro o sabonete Eu já sinto que a pele fica seca Eu já sinto que a pele fica seca Esse aqui não está deixando a pele seca Eu estou usando ele todos os dias E ele retira a maquiagem Muito bem também Eu estou amando Amando, amando Eu guardei a notinha Pra falar pra vocês os valores Porque vale super a pena Esse gel Ele foi R$6,90 E ele é bem grandão Ele tem 150ml Aí eu comprei Esse produtinho aqui Que é um anti-age Que é um peeling Anti-age Que é pra... Ele promete dar uma iluminada na pele Aqui diz É um peeling suavizante Iluminador Então é pra aplicar de uma a duas vezes por semana Ó, então é esse aqui Peeling anti-age Estou amando Eu já usei esse aqui uma vez E ele também custou R$6,90 E comprei essa máscara Que é uma máscara hidratante É... Iluminadora também Ó, é uma máscara hidratante Iluminadora É... E também é pra aplicar de uma a duas vezes por semana Essa máscara custou R$5,90 Então você ir comprando dois produtinhos assim De face Você ganhava um lip balm Um hidratante labial E aí eu ganhei esse aqui de coco Que eu estou amando Estou deixando dentro da minha bolsa Pra usar ele durante o dia O cheirinho é maravilhoso E ele hidrata bastante Ele é assim, ó Então você comprando os dois produtinhos Você ganhava a... O lip balm Comprei esse batom aqui, ó A cor dele é o número 13 Eu comprei esse batom por conta da Thaís Vaz Que é a minha amiga também que grava vídeos no YouTube Ó, é essa embalagenzinha Aqui vem a cor E, gente, você aplica ele Ele fica cremoso Mas depois de um tempo ele seca E ele não sai Não sai É ótimo E a cor dele é essa aqui, ó Parece com o mé Só que ele é um pouquinho mais... Ixi, agora eu fiz igual a uma ovelha, né? Parece com o mé Mas ele é um pouquinho mais marrom E eu amei esse batom Aí, continuando com o dinheiro que o meu marido me deu Eu comprei esse brinco na Forever 21 Que eu achei bem parecido com o pingente do colar que a minha prima me deu Então eu comprei pra usar junto E eu comprei a coisa mais linda que eu já vi na vida Fui na loja da Disney Gente, eu vou nessa loja e fico babando por tudo Parece criança E eu comprei esta caneca da Alice no País das Maravilhas Gente, vê se existe coisa mais linda do que isso Olha só, tem várias Alices aqui Olha que lindo E tem escrito Alice Pra você que ainda não sabe o nome da minha filha Quando eu tiver uma filha vai ser Alice E todos os meus amigos já conhecem a Alice Já falam na Alice Tudo que vê, pensa na Alice vestida, sabe? E aí quando eu vi essa caneca, eu não resisti E principalmente porque tem escrito aqui Alice E eu comprei, né? Quem sabe Deus me dá a Alice e essa caneca fica sendo dela, hein? Mas eu amei essa caneca Eu paguei R$7,95 nela Não é linda, gente? As coisas da Disney são maravilhosas, né? Nossa, eu fiquei louca, louca, louca Eu queria tudo que tinha lá naquela loja O último presente antes de eu mostrar as minhas comprinhas Foi esse batom aqui da Kiko Que a Maisa esqueceu de levar no dia do meu aniversário Eu até já mostrei no outro vídeo os presentes que ela me deu Mas ela esqueceu de levar esse aqui E aí ela me deu no dia que eu fui na casa dela Esse batom maravilhoso A cor dele é 606 Um batom vermelho da Kiko Lindo E a embalagem, né, gente? Não tenho o que falar Olha que linda essa embalagem da Kiko Eu tenho outros batons dessa embalagem Eu tenho que fazer um vídeo pra vocês com os meus batons da Kiko E aí eu comprei Eu já tinha comprado outras coisinhas E quando a minha prima tava aqui Que a gente tava passeando e tal Eu comprei essas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês também Fui na Primark com a minha prima, né? Claro que eu tinha que levar ela lá E aí eu comprei esse cachecol aqui, ó É um cachecol preto, simples, de tricô Ó, paguei 5 libras E ele é grandão assim E fica bem fofão, sabe? Dá pra você dar duas voltas assim, ó E colocar no pescoço E ele fica bem fofinho Vai ser ótimo por frio Comprei esse spray aqui Que é o spray que eu uso E eu queria mostrar aqui pra vocês Porque é um spray muito bom pra secar unhas Eu compro ele na Boots É esse aqui, ó Elegante Tote É um spray que seca a unha em 60 segundos E eu uso esse spray aqui nas minhas clientes Ele custa 3 libras na Boots Ou na Superdrug Comprei essa caneca pro Alisson É aquelas canecas que você aperta o botãozinho E ela mexe, sabe? Ó, essas canecas aqui E aqui tem um botãozinho Você coloca a pilha E aí ela mistura Não sei se funciona A gente ainda não testou Mas eu paguei 4 libras na Superdrug Tava de promoção Ela custava 8 E eu comprei Paguei 4 É, na Forever também Quando eu comprei o brinco Que eu mostrei pra vocês É, eu comprei essas esponjinhas aqui Acho que custou 1,50 São vários formatinhos Tem redonda Meio oval E aquelas que é tipo Um quadradinho de queijo Comprei dois produtos pra rosto Na Boots É, da Garnier Eu gosto muito dos cremes da Garnier Pro rosto Eu sempre uso Comprei esse aqui Que é pro dia Que é pra pele normal E ele tem proteção solar Fator 20 E promete 24 horas de hidratação Tem vitamina E Não contem parabéns E é pra pele sensível Ó, é esse aqui da Garnier Da embalagenzinha E ele estava de promoção Estava 2 libras Então eu comprei pra testar E comprei esse aqui pra noite Que é um hidratante Mais um restaurador E ele também não tem parabéns E é pra pele sensível E é este aqui E comprei esse creme Pras mãos Que eu amei Gente, esse creme É muito cheiroso É, eu não conheci essa marca Eu acho que é Isso aqui Live and Lovely Eu acho que é isso Não sei se vai dar pra ver Porque o nome é branco Mas é essa embalagenzinha aqui E esse creme, gente Custou 1 libra E ele é maravilhoso Ele vem assim, ó Na bisnaguinha verdinha É muito cheiroso Muito cheiroso E hidrata bastante E por último Pra acabar Porque esse vídeo já está bem longo Comprei esse produtinho aqui Da Mua Que eu estava louca pra testar É um kit de contorno Da Mua E eu estava doida pra testar Ele é metálico Então acho que ele vai ficar Meio reluzindo aí Eu comprei da Colite Médio Então ele é assim, ó Vem o espelho Aí vem o iluminador Esse é o iluminador Que eu estou usando Que é esse aqui E aqui embaixo Você sobe aqui, ó Vem um bronzer Um produtinho pra contorno Que também é esse Que eu estou usando aqui, ó E ele ficou maravilhoso Estou amando contornar Porque ele ficou bem Mais escurinho Do que a minha pele E está dando um contrastezinho Estou adorando Então é esse aqui Ele tem dois tons Ele tem o light Médio E tem o dark O mais escuro E esse produtinho aqui Custou 5 libras Então, gente Essas foram as minhas comprinhas Os meus presentes Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Cada presente que está aqui Eu amo ganhar presentes E pra mim é muito fácil Comprar Dar presente, sabe? Comprar um batom E eu fico feliz Mas Amei esses presentes Amei tudo Amei as minhas comprinhas E eu espero muito Que vocês tenham gostado Vou deixar minhas redes sociais Aqui embaixo Pra vocês me seguirem, tá? Me segue lá no Snapchat também E se você gostou desse vídeo Dá um curtir E se inscreve aqui embaixo No meu canal Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que eu postar Tá bom? Compartilha esse vídeo Com a sua família Com seus amigos Um beijo E até a próxima Tchau